Nossa casa é um pedaço do céu, aqui na terra um favo de mel Amigos que entram, que saem a todo momento Mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos Embora simples e muito modesta, a nossa casa está sempre em festa Paredes manchadas de lápis, batom e até giz Mas nessa bagunça tão louca, a gente é muito feliz Por isso ao entrar, eu deixo lá fora a tristeza Um amigo, um teto, uma mesa, bastam pra nos alegrar A nossa casa tem o tom azul da punia Um brilho que contagia a vizinhança também Agora! Felicidade é ter prazer e dar alegria É dar e receber o amor de cada dia Felicidade é ter prazer e dar alegria É dar e receber o amor de cada dia Muito especial o programa de hoje, o nosso Natal branco Com a presença da Orquestra do Castelo Regindo pelo querido maestro Robson Miguel Em casa sempre tem Pão e café bem quentinho Cheirando amor e carinho E algumas brigas também Felicidade é ter Prazer e dar alegria É dar e receber o amor de cada dia Felicidade é ter Prazer e dar alegria É dar e receber o amor de cada dia É dar e receber o amor de cada dia É dar e receber o amor todos os dias